Depois que eu escolho a passagem, depois que eu faço esse primeiro filtro e vejo qual é a passagem ou quais são as passagens que se enquadram no que eu quero, no preço que eu quero, eu começo a pesquisar por mais uns dois ou três ou quatro dias, às vezes até sete dias, se for o caso, a mesma pesquisa, com as mesmas condições e vou conferindo se o preço está, ao longo daquele período, subindo ou descendo. O mais comum é que o preço estando cada vez menor, só que chega um ponto em que no dia seguinte o preço subiu, ou seja, chega um ponto em que ela já vendeu a quantidade de passagem suficiente que ela precisava para aquele voo e aí ela começa a subir o preço, porque os lugares já estão começando a ficar mais escasos. Esse é o dia em que eu parto para comprar, então eu vou acompanhando a redução de preço, a redução de preço, quando ela vira o movimento para cima, está na hora de comprar, porque dali em diante ela só vai subir.